A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo, mais uma vez quem vos salva com a doce paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, Alan Gomes. O paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é a irmã Carol. Glória a Deus, e nós estamos aqui mais uma vez no Ministério, orai sem cessar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu já convido a você, neste exato momento, a orar conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem bênçãos para entregar sobre a nossa vida. E como é que nós vamos alcançar elas? É através da oração, buscando a face do Senhor Jesus. Mas antes de você, de nós, aliás, antes de nós orarmos, eu quero pedir a você que já vai entrando nesse vídeo e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ativa aí o sininho de notificações e também deixe o seu like, seu comentário, pedir de oração e glória a Deus para que você possa receber os próximos vídeos de oração aí no seu e-mail. Glória a Deus, para quem não sabe, o Ministério, orai sem cessar é às quinta e aos domingos, melhor dizendo, aos domingos e às quinta-feira. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quero deixar aqui também, três versículos aqui, na palavra do Senhor, que se encontra em Salmo 34. Eu vou ler o primeiro versículo e a minha esposa vai ler o outro. Glória a Deus. Salmo 34, versículo 15, 17 e 19. Eu vou ler o versículo 15, que diz assim, Os olhos do Senhor reposam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. E o versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Que versículos poderosos, meus irmãos, a qual diz que os olhos do Senhor reposam sobre o justo, e Ele ouve os nossos clamor. Seus ouvidos estão abertos para ouvir a oração. E além de Ele ouvir, na hora da tribulação, Ele vai nos livrar de toda a tribulação, de toda a aflição. E a bênção Ele vai prover na nossa vida. Então é por isso que nós devemos estar orando, para que Deus, Ele possa estar derramando sobre a nossa vida as suas bênçãos. Então vamos orar, então, neste exato momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus grande, Deus fiel. Mais uma vez, ó Pai, nós vamos entrando na Tua presença. Pedimos o perdão das nossas falhas, meu Deus, dos nossos erros, para que o Senhor possa ouvir, Pai, a nossa oração. Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és tremendo. Meu Deus, nós vamos entrando, Pai, na Tua presença agora, através da oração. Nós dobramos os nossos joelhos para aclamar a Ti. Nós estamos aqui, Pai, mais uma vez, no ministério, orais sem cessar. Meu Deus, nós estamos cramando, suplicando agora, neste exato momento, pedindo a Ti, a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó, grande Deus, Deus de poder, Deus de maravilha, derrama sobre as nossas vidas, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia. O Senhor, meu Deus, possa ouvir, Pai, a nossa oração, o nosso clamor. A Tua palavra nos afirma que os Teus ouvidos estão abertos, meu Deus, para ouvir o clamor do Teu servo, da Tua serva. Para ouvir o clamor da Tua igreja, para ouvir o clamor deste homem agora, desta mulher, que clama, que suplica. Ó, meu Deus, essa pessoa que ora comigo agora, essa pessoa que clama agora, juntamente com a minha esposa, Pai, juntamente, ó Pai, no ministério, orais sem cessar. Ó, grande Deus, Pai, o Senhor possa ouvir todas as orações, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, conforme, meu Deus, ó Pai. A Tua misericórdia, ó meu Deus, ó meu Pai, neste exato momento de oração, meu Deus, o Senhor venha prover sobre a nossa vida, as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais, as bênçãos sentimentais. Ó, meu Pai, há pessoas aqui, Pai, que estão ouvindo esta oração, que necessitam de uma bênção espiritual, meu Deus, que necessitam de uma libertação em sua vida. Ó, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, está passando, meu Pai, por luta espiritual, e o Senhor, meu Deus, pode, meu Deus, ó Pai, fazer a obra. O Senhor, o Senhor, pode repreender de todo o mal, ó Pai, que está lutando, meu Deus, contra esta vida. Ó, meu Pai, também há pessoas que necessitam, ó meu Deus, de um milagre na sua vida, Pai, sentimental. Esta mulher, ó Pai, que está sofrendo, meu Deus, na área sentimental, ó meu Deus, ó meu Pai, esse sintoma de depressão, de tristeza, de angústia. Meu Deus, em sua alma, o Senhor, venha, meu Deus, repreender. Alega o coração desta mulher, alega o coração deste homem agora, alega o coração desta jovem, ó meu Deus, ó meu Pai. Eu te suprico agora sobre esta vida, Pai, que a Tua misericórdia vem estar estendida agora, também há pessoas aqui, Pai. Meu Deus, que está ouvindo este áudio, que está passando, meu Pai, por luta, na área da Sua saúde. Essa pessoa se encontra enfermo, essa pessoa se encontra doente, essa pessoa se encontra, Pai, em riba de uma cama. Ó Deus, o Senhor, venha visitar ela agora, o Senhor, venha visitar esta mulher, ó Pai, no leito de dor, no leito da aflição. Meu Deus, ó Pai, a Tua palavra diz aqui no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, ó Pai, livra de todas. Ó meu Pai, também está escrito no versículo 17, que o Senhor escuta a oração e livra, ó Pai, os Teus servos das tribulações. Ó meu Deus, ó meu Pai, vai sarando esta mulher agora, vai sarando esta criança, Pai, esta criancinha. Meu Deus, ó Pai, que se encontra doente, ó meu Pai, vai sarando também este homem, a libertando, Pai, vai salvando esta vida. Salva, Pai, esta casa, salva esta família, meu Pai, aonde nesta casa, somente esta mulher. Meu Deus, serve a Ti, ó Pai, o Seu esposo ainda não é crente, ó meu Deus, mas o Senhor, meu Pai, venha salvar. Pai, o Senhor, o Senhor, venha libertar o Esposo desta irmã, Pai, o Senhor, venha libertar a esposa desta irmã, deste irmão. Em nome de Jesus Cristo, ó grande Deus, ó Pai Santo, ó Pai amado, nós suplicamos a Ti, pela Tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque nós sabemos que o Deus a qual nós servimos é tremendo, é poderoso e fiel. Ouve agora, Pai, os que clamam, ouve agora os que pedem, meu Pai, neste exato momento. Essa pessoa que clama pelo socorro divino, essa pessoa que clama pelo auxílio divino, a cura divina, ó meu Deus, venha ser manifestada agora. Que a cura divina venha chegar na casa desta irmã, aonde, meu Deus, ó Pai, esta família está sendo atingida por enfermidades. Aonde esta família está sendo atingida por obras de macumba, feitiçaria, bruxaria, para destruir esta casa. Ó meu Deus, meu Pai, lança por terra agora toda macumba, meu Deus, que foi feita para destruir esta casa, para destruir esta família, para destruir este casamento. Neste exato momento também, ó Pai, eu oro sobre a minha vida, eu oro sobre a vida da minha esposa. Meu Deus, para que todo mal contra a nossa vida também venha ser lançado por terra. Abençoa o nosso lar, ó Deus, abençoa o nosso casamento, abençoa-se em nossos filhos, ó meu Pai, toda a nossa família e parentela. O Senhor possa estar abençoando, abençoa o nosso ministério, meu Pai. Abençoa esse projeto também, meu Deus, a qual o Senhor colocaste no nosso coração. Meu Deus, ó Pai, o ministério, orai sem cessar. Clamando pelas vidas, clamando pelas almas, meu Deus, orando, buscando, meu Pai, para que o Senhor possa estar fazendo milagres através do poder da oração. Ó meu Pai, aonde nós não podemos ir, ó Pai, mas que a nossa voz possa ir, ó Pai, até essa pessoa que se encontra. Meu Deus, ó Pai, aí do outro lado, deste telefone, deste computador, deste tablet, ó Pai, ouvindo, meu Deus, esta oração. Meu Deus, que a nossa voz vai entrar dentro desta casa, dentro desta família. E aonde há um mal, ó Pai, venha bater em retirada, através da unção, do poder que há na oração. Ó grande Deus, Pai, Tu és poderoso, Senhor. Lança por terra agora toda a fúria do adversário contra a nossa vida. Lança por terra agora, ó meu Deus, toda a fúria do adversário contra esta família. Tu és santo, Tu és fiel. Ó grande Deus, vai confirmando, Senhor, a vitória na nossa vida. E confirma a vitória na vida deste homem, na vida desta mulher. Ó Pai Santo, derrama a sua graça, derrama o seu poder, a sua glória. Que o renovo espiritual possa descer sobre a nossa cabeça. Ó meu Deus, renovando as forças. Meu Deus, renovando, meu Pai. Ó meu Deus, querido, alegria. Ó meu Deus, santo, santo. Meu Deus, ó Pai, essa pessoa que tem chorado. Essa pessoa que tem derramado. Lágrimas, ó Pai. Na Tua presença, o Senhor possa enxugar toda a lágrima dos olhos. O Senhor venha confortar esta irmã, este irmão que tem chorado. Ó meu Deus, ó meu Pai. Que vai dando graça. Meu Deus, presta a pessoa vencer. Toda aprovação. Toda espécie de aprovação que está passando. Ó meu Deus, ó meu Pai. Eu te peço agora. Para que o Senhor venha estar confirmando. A vitória. Ó grande Deus. Sela agora com o milagre. Sela agora com a bênção. Meu Deus, responde a nossa oração. Responde o nosso clamor. Responde agora, Pai. O clamor deste homem. Desta mulher. Abençoa este irmão, esta irmã. Abençoa este pastor, este obreiro, este diácono. Ó meu Deus, este presbítero, Pai. Este selva. Esta selva. Este missionário. Missionária. Ó meu Deus. Abençoa cada vida. Que ouve este áudio. Meu Deus, que está ouvindo esta oração. Está recebendo densas espirituais, densas materiais. Em nome de Jesus, Pai. Confirma, meu Pai. A nossa vitória. Confirma, Pai. O nosso milagre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus possa abençoar. Aleluia. Mais um dia, né? Aqui em Paulo, nós estamos orando. Estamos buscando. Este ministério orar é sem cessar. Aleluia. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, meus irmãos. Que tem orado conosco. Que tem nos acompanhado. Dêem seu pedido de oração. Nós vamos estar intercedendo. Vamos estar aqui orando. Apresentando a Deus. A sua vida. A sua causa. A sua família. Em nome de Jesus Cristo. E Deus vai entrar com a providência. Deus vai nos garantir a vitória. Amém, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E domingo estaremos aqui. Aleluia. No segundo dia da poderosa campanha. Glória a Deus. O livramento de Deus. O tema da campanha. Vem orar conosco. E domingo estamos aqui te esperando. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos permitiu. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Aleluia. Domingo nós esperamos você. Como a minha esposa acabou de falar. Nós falamos nesta noite. Nós estamos em uma poderosa campanha. O livramento de Deus. O grande livramento de Deus na minha vida. Glória a Deus. Na sua vida também. E eu convido a você a fazer esta campanha. Compartilha este áudio. Compartilha aí esta oração. Aleluia. Este link. Divulga aí. Aleluia. Esta campanha. Porque Deus vai dar o livramento. Sobre a sua vida. Sobre a sua casa. E sobre a sua família. Então nós aguardamos você neste domingo. Neste segundo dia. E você não pode perder. Porque Deus. Ele tem um livramento para te dar. Ele tem uma benção para a tua vida. E nós aguardamos você. No ministério. Orai sem cessar. Até domingo meus irmãos. Ficam todos na paz. Do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado.